Oi, vamos santo! Vocês podem estar perguntando que o que é isso aí na cabeça dessa criatura, gente? É um cocô! Eu vou fazer esse vídeo aqui rapidinho para vocês, é porque eu passei um produto aqui para amansar maravaia. Gente do céu, estou muito feliz, estou muito feliz, pessoal. Eu fui agora postar um vídeo para fazer capa e aí eu estou vendo assim um negócio na câmera diferente. Aí quando eu cliquei, está assim ao vivo, que eu já tinha feito uma live, mas foi pelo Google. Já estava aprovado, mas eu não estava conseguindo, gente. E aí eu fui lá e vi assim postagem. Gente, aquela postagem, meu Deus, eu estou tão feliz. Aquela postagem que vocês botam assim todo dia, gente. Eu estou muito emocionada, gente. Fiquei tão feliz. Gente, eu me contento com... Eu não sei assim, sabe? Eu fiquei muito feliz porque eu fico, ah, ô Jesus, tomara que chegue logo o dia, meu pai, de eu postar aquelas... fazer postagem para estar postando sua palavra, para estar postando as coisas. E também, gente, a comunidade, a aba da comunidade já foi ativada no meu canal, gente. Muito obrigada. Eu quero agradecer a vocês que me ajudaram. Eu estou aqui assim, gente, que eu estou arrumando a casa, fazendo as coisas. Eu botei um produto aqui. Eu disse, eu vou fazer o vídeo assim mesmo. Aí, gente, eu estou muito feliz. Eu quero agradecer a todos vocês, gente. Muito obrigado. E essa comunidade não é só a minha não, viu, gente? Eu vou dizer a vocês. Eu vou compartilhar vídeo de vocês com meus amigos, né? Que eu não gosto nem de ficar falando inscrito. Vou compartilhar sim, né? Apesar de que, às vezes, para a pessoa compartilhar um vídeo de alguém na comunidade, gente, eu não sei porque as pessoas não têm aquele prazer de compartilhar, né? Um vídeo de um amigo na comunidade, um vídeo que possa ajudar o amigo a crescer. Mas em nome de Jesus, meu pai, sabe por quê, gente? Porque quando eu fiz, eu fazia voto com Deus e sempre faça o Senhor. Se o Senhor me... Eu sei, gente, vocês podem dizer, ah, Kátia, mas isso acontece sim. Mas tem pessoas que... E eu estou alcançando, gente, as coisas assim, com muita dificuldade, gente, muita dificuldade mesmo. Mas Deus é fiel. Então, para mim, eu estou muito feliz. Eu cheguei a chorar agora. Vocês podem dizer, ah, está parecendo que já tem um milhão de inscritos. Não, gente, não é isso. Só Deus sabe o que está no meu coração. Então, eu quero agradecer muitíssimo a vocês, entendeu, gente? Muito obrigada. Eu estou com essa roupa assim, gente, porque é a roupa da guerra aqui, sabe? Mas eu não ia... Não ia vestir uma roupa chique aqui agora para apresentar isso para vocês, não, gente. Entendeu? Então, eu quero estar compartilhando com vocês essa minha alegria. Tem vídeos aí, muitos vídeos de edição que eu fiz, muita coisa. Gente, muito obrigado. Muito obrigado mesmo. Eu estava com um vídeo aqui de pregação, né? De uma pregação, num culto que teve, né? Que eu estava na igreja, pela misericórdia. E pela misericórdia, o Senhor me agraciou ali. Eu, com a oportunidade, eu vim trazer a palavra. E eu ia botar aqui para vocês o vídeo sumiu do celular. Mas eu sei o que é isso. É a fúria de Satanás. Porque ele não quer que a gente leve a palavra de Deus. Mas não adianta, não. Porque a peleja não é minha, não é nossa. A peleja é de Deus, certo? E eu não vou me cansar de falar do meu Deus. Muito obrigado, Deus. Muito obrigado, meus amigos. Muito obrigado mesmo, gente. Eu estou muito feliz, certo? Muito feliz. Tchau, gente. Deixa eu cuidar da casa que eu vou fazer agora. Uma moqueca de merluza. Sabe o que é merluza? Vocês conhecem? Peixe merluza. Vou fazer... Vou postar aqui para vocês verem. Tchau, gente.